E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rimasulo HD, se inscreva no canal, ative o CD, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs, deixa nos comentários melhores MCs, os melhores termos e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal Rimasulo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada, já tô enrolando muito, deixa o like, então bora lá rapaziada, separei as melhores batalhas pra gente reagir junto aqui, só bora! Protegido você me cobra, se eu tiver no erro você me cobre, é, amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre, nada com nada, com nada, com nada, você pegou minha dó e fez de sobra, sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda! Boa! 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 Maneiro, maneiro, maçã, maçã. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Você tem hidromassagem e eu tenho a caixa d'água. Você tá forçando o assunto Vamos fazer um seguinte Vamos ser coerente pra não virar de fundo Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da sede Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu fornei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água, sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pera somente Barreta maçã, mano JP também rimou bem Bora, bora, bora Boa Maria mandou bem a maçã, hein? Amassando Maneiro, maneiro, maneiro Que virou Deus Que virou Deus Que virou Deus Que virou Deus Por esse motivo Minha rima causa febre Realmente eu vim de reis e rainhas Mas não nasceu no trono Ele nasceu na plebe Eu sou da plebe também Só que na verdade Eu passo improvisada Você falou que você era o povo da corte Por isso na batalha Você virou uma piada Eu não sei se eu sou da corte Eu não venho aqui apenas para fazer média A minha vida é um filme de atoco Barra tortura Aqui na minha frente Você não passa de comédia É Eu não gosto de comédia Era de bapura inteligente Tiago Ventura também fez Dinheiro com piada E hoje ele me conta do papete Não deixa quem quer mim Foda Tá ligado? Não quero saber se é piada Até hoje eu sei você é Marema só agora, mano Amassou, mano Sua rima, isso é a improvisação Ele falou que a Nini veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que por seu azar e a falta do seu sonho Entende, JP, que nunca vai ser você Boa, boa Tira a camisa, eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto O peito lá com o Fábio Eu vou me dar uma olhada Eu vou me dar uma olhada Eu vou me dar uma olhada Eu só gosto do drop do beat A vibe da Notti é a comemoração do funeral Boa, que eu mando bem, mano Rima de três Não, não Você está no tempo errado Três, dois, um Rima Entrou no tempo errado Agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Isso é diferente Respeito o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o tabaço Te mando lá pra baixo Você aceitou o drop Essa dor eu também faço Mano, o Tavi mandou muito bem Ele fez aquele dropzinho ali no beat ali Mas mandou uma resposta da hora Tá ligado Maneira, maneira Boa, boa, boa Geração Nem com essa peita Você consegue ser real Se tiver rima Percite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho Joga-pique Manchester Cite O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro Desmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar na valha São dois anjos de chuparte Então rima não é maravilhosa Esse banco no ano Arrosa até na noite Mas você vem comigo, mano Só porque eu sou preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe peito de diarista Vem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos os racistas Black Panther amassou agora, hein, mano Monstro demais Abara Oh, uau O que é que é que é que é Esse cara acha que faz O que é que é inteligente Se eu te pude Não diria que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa O Otário Não é diferente Oh Você gostou da minha gima Mas eu sou sem sei É aquele meme E a sua perna tem Me sobe a gima do Black Falando você Aceito Oh Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu povo cansa Você ganhou na minha casa E seu colei aqui Foi pra buscar a minha vingança Oh Amassou, amassou, mano Você vai perder para ouvir um bocado Você potência demais no MC Novato É, MC Novato E daí Você sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só te cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Seguem um sol, não toma água Você veio buscar a vingança Mas o seu flitário nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é pão dança É um prato frio Mas copa e tite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto o patifaria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sabe Você não escuta o Seder Eu acho que você é um zé O que tem a ver É que matar um macaco infantil Se essa vida também é Essa batalha foi da hora Rapaziada Foi maneiro Foi maneiro Agradeço você Sempre pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o CD Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui rapaziada Obrigado a você De coração Pelo apoio E pelo carinho E todo dia Vai ter vídeo novo Aqui rapaziada Tamo junto É nóis Falou Hemos logado Aqui